Olá, boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Os passageiros opinaram e elegeram. Os aeroportos de Natal, Curitiba e Brasília são os melhores do país. É o que aponta a pesquisa de satisfação do passageiro feita pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. Foram ouvidas mais de 50 mil pessoas em 15 aeroportos brasileiros. Entre os aeroportos, que recebem até 5 milhões de passageiros por ano, Natal e Manaus dividiram os prêmios Aeroporto Mais Brasil 2018 da Secretaria Nacional de Aviação Civil. O de Curitiba, que está na classe dos que recebem de 5 a 15 milhões de passageiros por ano, ganhou em 8 categorias, como Conforto e Raio-X Mais Eficiente. A partir das primeiras pesquisas, nós passamos a atuar e utilizamos a pesquisa como uma ferramenta de gestão. E essa ferramenta de gestão nos apontou várias necessidades que nós precisávamos melhorar. Então, várias ações foram desenvolvidas, muito recurso foi empregado durante todos esses anos, principalmente naquilo que o passageiro estava, digamos assim, necessitando de um melhor atendimento, de um melhor conforto, melhor facilidade. Entre os que recebem mais de 15 milhões de passageiros por ano, o de Brasília foi o mais premiado. Os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro e de Guarulhos, em São Paulo, também receberam prêmios. Galeão foi eleito mais confortável e com mais facilidades ao passageiro. E Guarulhos recebeu o título de restituição de bagagem mais eficiente. O prêmio é sempre uma oportunidade de reflexão, ver o caminho que a gente percorreu, identificar novos desafios e reconhecer os avanços. A pesquisa de satisfação do passageiro é realizada há cinco anos. De 2013 até agora, foram ouvidas mais de 300 mil pessoas em 15 aeroportos do país. Recentemente, o número de terminais avaliados passou para 20. Nesses cinco anos, Curitiba foi eleito o melhor aeroporto e o de Manaus foi o que mais evoluiu. Isso mostra que é um investimento bem feito. Nós fomos ao encontro das expectativas do cliente e mostra que esse procedimento tem que ser feito também nos aeroportos menores para que a gente tenha essa mesma aferição. E quem passa pelos aeroportos concorda. Os terminais melhoraram. Os aeroportos hoje são mais limpos, são realmente mais agradáveis. O ponto forte é o funcionamento, a garantia da saída dos voos. Acho que é o que todo passageiro quer, às vezes a gente, como passageiro, o que nos estressa é será que o avião vai embarcar, será que vai funcionar, será que eu vou ter estrutura. E isso, os aeroportos têm melhorado. Quem recebe o benefício do Bolsa Família e faz parte também do cadastro único para programas sociais terá mais incentivos para seguir em frente. É uma nova fase do programa Progredir. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o repórter Ney Pereira. Ele está no Palácio do Planalto. Oi, Ney. Oi, Renata. Boa tarde a todos. Pois é, Renata, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de expansão do plano Progredir aqui no Palácio do Planalto, que está prevista para começar por volta das 4 horas da tarde. O programa foi criado no ano passado e tem o objetivo de fazer com que as pessoas beneficiárias do Bolsa Família e as inscritas no cadastro único de programas sociais possam se tornar independentes da ajuda financeira do governo federal. Entre as ações estão treinamentos, acesso ao mercado de trabalho e também incentivo ao empreendedorismo, além de uma linha de microcrédito para investimentos em pequenos negócios. A TVNBR transmite ao vivo essa cerimônia. Renata? Ney, os ministros das Relações Exteriores e dos Direitos Humanos, Aloysio Nunes e Gustavo Rocha, estão nos Estados Unidos hoje para acompanhar o caso daquelas crianças brasileiras que foram separadas dos pais que entraram ilegalmente no país. Conta para a gente as suas informações. Pois é, Renata. A agenda dos ministros começa hoje nos Estados Unidos e vai até sábado. Essa viagem se concentra em Chicago. Lá, eles vão visitar alguns dos 16 abrigos norte-americanos, onde estão as crianças brasileiras. O número de crianças varia muito, segundo o Itamaraty, mas o dado mais recente é de que existem 55 crianças brasileiras separadas dos pais nos Estados Unidos. Amanhã, os ministros participam de uma reunião da Rede Consular Brasileira na América do Norte, com a participação dos embaixadores e também dos chefes dos consulados do Brasil nos Estados Unidos, Canadá e México. Aloysio Nunes Ferreira e Gustavo Rocha retornam ao Brasil no próximo domingo. Renata, é com você. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Boa tarde para você. E olha, a partir de agora, o Serviço de Prevenção a Suicídios, o Ligue 188, está disponível de graça para todo o país. O Brasil registra, por ano, 11 mil suicídios. As razões podem ser bem diferentes, mas muito mais gente do que se imagina já teve uma intenção em comum. Dar fim à própria vida. Foi o que aconteceu com Fabrício. Fabrício. Há três anos, ele teve uma depressão profunda depois de perder dois irmãos, um deles, por suicídio. Parece que você está, tipo, perdido. Não sabe, você sabe para onde que vai, saber o que fazer. Você não sente vontade de comer, você não sente vontade de sair da cama, de trabalhar. Eu mesmo, no meu trabalho, eu perdi vários clientes por causa disso. Atualmente, a média nacional de suicídio no Brasil, em todas as idades, é de 5,5 por 100 mil habitantes. 11 mil pessoas tiram a vida por ano no Brasil. Os homens são os que mais morrem por suicídio e 60% são solteiros. A região sul concentra 23% dos suicídios e o sudeste 38%. A primeira medida preventiva para evitar que a pessoa tente contra a própria vida é o esclarecimento. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus e compartilhar informações. Falar de suicídio é falar da vida. É estratégias que você pode utilizar diante da dor que a pessoa está sofrendo. Muitas vezes, e essa dor da existência, ela perpassa todo o seu desenvolvimento. Crianças, adolescentes, adultos, adultos jovens, na velhice. Então, todas essas fases, elas nos trazem desafios, nos trazem questões, frustrações. E a pessoa que está na dor, muitas vezes, ela não vê o que está acontecendo. No Brasil, o CVV, Centro de Valorização da Vida, Rede de Ajuda Voluntária, é uma associação civil sem fins lucrativos, que atua há quase 60 anos. A partir de agora, a população ganhou o número 188. Ligações gratuitas em todos os estados e no Distrito Federal. Era um sonho do CVV ter um número totalmente gratuito, um número de utilidade pública, para a gente alcançar mais pessoas e disponibilizar o serviço do CVV a mais pessoas que venham a precisar do trabalho. O atendimento do Centro de Valorização da Vida, o CVV, funciona 24 horas, todos os dias do ano e pode ser realizado também por e-mail. Se você tem interesse em ser um voluntário da instituição, pode buscar informações no site www.cvv.org.br. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.